Eu não tenho medo de Caravan. O próximo que vier eu vou montar. Você devia era ter medo deles. Umzinho só te rasgava todo em pedaços. Ando é até aqui no gogó com esses escravos. Me dá sangue! Não precisa ajuda. Permita-me agora! Onde vocês pegou ele, não foi? Não foi? Ouvi que tem uma infestação bem da feia do corpo em Nurt. Não! De lá! De lá! De lá! De lá! Não! Onde você era? Do que? Qual o problema? Ele não tem precisado de usar a espada faz tempo, por isso... Tamo todo mundo se coçando pra matar. Bom tu ficar calmo e guardar pro inimigo. Pera, viu aquela coisa? Ah! Roteão! De onde isso veio tem mais seu frac, idiota! Ah! Está ali para o forcalo! Gris! Ah! Destrua o Dark! Mostrem quem tem valor! Hora do maçudo! De saco cheio de seus truques, guardião! Acabem com ele! Estava! Estava em memória de seu corpo! Estava em積 stress na vantais. Estava em escolas com a inimiga. Estava em積 lembrado com tudo! Acabem com You're всu4n. Tornalá. Queira uma espécie de assalto Alliance P. Estava em escopляção. Destrua o People遊 Herói! Volte! Tente de novo! Desmarque seus ossos! Desmarque seus ossos! Desmarque seus ossos! Desmarque seus ossos! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? Ali! Ele saiu correndo! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Uma relíquia perdida, Talion. Você se lembra? Poucas imagens distantes. Embora eu agora quisera não lembrar. Sua família... Talvez essa dor... Seja o que nos una. Sua criatura miserável, o que você quer? Rápido! Está fugindo! Urups caçadores... Devem ter rastreado os Karagors até aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Essa aqui é espada afiada! Vira-se! Atenção! 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 Tem muitos de nós aqui! Atenção! 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 Fechou minha culpa... Elder! O que é isso? Ele vai lembrar, precioso. Mas faz ele lembrar. Sim, sim, sim. Mas precisa dele de volta. Tem que ter ele... Quieto. Quieto, precioso. Acha que eu faço assim, minha cara de surpresa? Não, não machuca nós. Pergunte-me, Júlia. O que ele sabe sobre ela? Mestre Brilhante. Sim, nós sabe. O Mestre Brilhante vira até nós em sonhos. Você me vê? Vigiatura imunda! O Vigioso... Ele mostra pra nós... Ele mostra pra nós tesouros do Mestre Brilhante. Sem mais enigmas. Sim, nós jura... Nós jura servir... O Mestre Brilhante. Nós leva os tesouros dele. Calo! Calo! É... É... Eu não confio nele. Mas precisamos dele. Você não quer saber quem eu sou? Eu não. Não. Mas não. Não, não. É... Eu não. Não. Vê o que ele está na recessão. Eu não. Eu não sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Quando os botarem a patrulha pela porta, vitória passiva. Toma garantia. Verduríssimo que tem crone pra nós dois. Malvados acima, mata eles. Claro que lança leva sempre melhor. Cê tem alcance, tem parte amigada, que mais precisa. Mestre Fletechi leva nós até o precioso. Nos mostra... nos mostra... ...nível de recompensadores. ...não viados bem ali. Ali. Toda lá vai estada de cara. Pode ser que o bravo me ataca outra vez. Queria estar lá. O mestre brilhante. O grande. De cheiro doce. Doce como um peixe. Também estava a fim de testar minha lâmina. É nós dois. Quebra os braços! Descubrir. 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 Nós precisamos do Mestre Brilhante para mostrar o caminho para nós. O Mestre Brilhante que é nós, assulta nós. Seu amigo é muito bom em nos colocar em perigo. Saber sobre meu passado vale qualquer prova. O Mestre Brilhante que é muito bom. O Mestre Brilhante que é muito bom. É uma dádiva e tanto. Bom presente, mas só que será que dá um precioso? O Mestre Brilhante que é muito bom. 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 Guso. Nós espera a liberatoria antiga. Guso! Tchau.